E aí pessoal, mais um vídeo no canal, Edson Carneiro e Itajaí, tamo junto e misturado É isso aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal, da cidade de Itajaí, Santa Catarina, litoral norte Aí o tempo como é que tá né, falaram que ia chover 150 milímetros de água Aqui, pro lado aqui de Santa Catarina, pode ter chovido pro lado de Chapecó né, que é Santa Catarina também Mas pro oeste né, mas no vale do Itajaí não choveu, porque nem eles falaram que ia chover não né Mas ainda bem né pessoal, já passamos semana passada por alagamento, nas partes baixas aqui da cidade de Itajaí Como ali no bairro dos Cordeiros e bairro da Murta, e no portal 1 e 2 Pinheiro né Ainda bem que já passou mais os transtornos que tinha da chuva né, da semana passada E hoje eu tô dando uma caminhadinha aqui, num bairro aqui do, da fazenda aqui no Beira Rio né Aqui ó pessoal, pensando em vir aqui pra Itajaí, essa área aqui é de churrascaria, restaurante ó Tem tudo que você pensar aqui, sorveteria, essa parte aqui do bairro da fazenda aqui Onde fica aqui os barquinhos de pescador artesanal né Olha aí como é que tá a água, chega tá amarelada né Mas também, choveu muito né Fazendo um vídeo pra vocês aí Pra quem tá novo aí no canal, no Youtube aí, quem se inscreveu no meu canal no Youtube Como é que tá a água amarelada tá vendo Essa parte aqui é onde o pessoal gosta de caminhar Ciclista tem ciclovia, tem tudo aqui ó Mas o tempo tá assim ó, tá nubrado, já choveu hoje né Começou a chuva de ontem, também eu coloquei um vídeo aqui no Youtube E é assim mesmo, olha aí ó Inscreve-se no canal, Edson Carneiro Itajaí Estamos aqui no bairro da fazenda da cidade de Itajaí, Santa Catarina E eu vim aqui fazer filmagem pra vocês aqui de novo Essa parte aqui é da ciclovia que vai até a praia da Atalaia Essa ciclovia aqui E é isso aí pessoal Vamos dar uma caminhadinha por aqui né Aqui tem o Wi-Fi da Prefeitura Aí faz o cadastro pelo CPF aqui ó Pra usar a internet da Prefeitura né Wi-Fi livre Aí você faz o cadastro A senha lá eu acho que é o CPF da pessoa Faz o cadastro aí pra ter o Wi-Fi livre aqui No bairro aqui da fazenda, aqui nessa parte do Beira Rio né Aqui da fazenda da cidade de Itajaí Olha aí ó O banheiro público ali ó Parece uma arapuca de pegar passarinho né Ele é todo de madeira na lateral Mas ele é de tijolo pessoal Mas as laterais aqui fizeram de madeira né Um tipo de formato de um barco né O banheiro público é assim aqui ó Todo banheiro público aqui da praia E daqui do bairro aqui da fazenda é assim ó É daquele jeito Mas é isso Aí ó Fazendo filmagem pra vocês Inscreva-se no canal Deixa o like É Descarneiro Itajaí Esse lugar é muito bom de caminhar De passear com a família aqui ó E é assim A gente fazendo filmagem pra você Registrando Eu já fiz bastante filmagem Tô repetindo a filmagem de novo Porque tá chegando bastante gente no canal Se inscrevendo No canal né Aí a gente tem que deixar pra pessoa Que não viu as imagens Que ninguém vai ficar procurando Vídeo aí no canal Que tem mais de mil vídeos né E aí eu faço tudo de novo Eu faço as filmagens tudo de novo No lugar que eu passo Que eu já filmei já E assim vai Quem já assistiu Quiser assistir Assiste de novo né Mas sempre o vídeo Já tem outras coisas diferentes Não é a mesma coisa não E é isso aí pessoal Vamos na cidade de Itajaí Que nem Eu já falei já né Fico repetindo Porque tem gente que Vê o vídeo pela metade Litoral norte de Santa Catarina Depois da chuva que teve Pessoal aqui tem muito Aqueles caranguejos Deixa eu ver se eu vejo algum por aqui Depois dessa A água chegou até aqui em cima A água Tá vendo A sujeira A água veio até aqui A água Porque aqui É a baía aqui do Beira Rio É muito grande Vou mostrar pra vocês É uma academia aqui Ao ar livre Eu não sei o que a pessoa ganha Pra ficar pichando as pracas Né pessoal Picharam a praca ali Sei que ganha com isso Né Olha aqui Academia bem de frita Aqui da baía Aqui do bairro da fazenda Que é um manguezal né Tem caranguejo Até umas horas aqui Caranguejo daqui é ganha mu Né Ou não Ai Aqueles correram Encheu aqui de água Até aqui por cima Queria mostrar pra vocês Mas Oi Não Tô fazendo a filmagem aqui Isso aqui encheu de água Pessoal Semana passada Mas agora Tá tudo tranquilo aqui Olha como é que é Isso aqui é a baía da fazenda Né Do bairro da fazenda Um manguezal ali né Estamos aqui filmando pra vocês A cidade de Itajaí Principalmente o bairro da fazenda Que já faz parte do centro da cidade né Aqui é o bairro da fazenda Pro centro da cidade Dá o que? Dá uns 300 metros Olha aí o bairro da fazenda Ali tem um portal japonês Ali ó Portal japonês Vamos lá E aqui é os pombinhos Casal de pombas aqui ó Rapaz parece que é o cero que corta os dedos dele Porque esse aqui tá faltando Cada um dedo aqui ó Um Ó Um dedinho dele ó Tá vendo? Eles são tudo mansinho ó Ó a outra aqui ó Tá vendo? É um casal ó Deixa eu botar a câmera mais longe aqui pra vocês verem Tá vendo? E eles vão me seguindo ó Pensando que eu vou dar pipoca pra ele Que eu tenho pipoca Vamos embora Olha aí como é que é pessoal Pracinha aqui ó Do beira-reio do bairro da fazenda Como é que é Tá vendo? É bem aconchegante o lugar aqui ó Academia ao ar livre aí ó Os treinos de cachorro quente Que eles colocam no final de semana aí Aqui tem um parquezinho pra criança aqui também ó Tá vendo? Falaram que ia chover bastante Segunda e terça-feira Choveu Mas não foi que meia semana passada não É um drama que o pessoal faip na televisão Os caras ficam falando Vai chover de 5.000 Não sei nem sei o que lá Mas o pessoal fica tudo nervoso Porque já passaram por alagamento Por enchente já também né Aí termina sendo tudo o contrário Sabe o que é? É que os caras do tempo Querem ser Deus a poço E não é nada Quem sabe é Deus pessoal Quem sabe que vai chover forte muito É Deus Mais ninguém Aí os caras quando ele fala Que vão chover bastante Deus amostra que dia assim Não é do jeito que vocês querem não É do jeito que eu quero Olha aqui Aqui é a ciclovia Um lugar ali de manobra de mountain bike De skate ali ó Tá vendo ali a arquibancada ali ó Tudo grátis aqui ó Uma área de lazer aqui De Umas plantas lindas ali Umas flores lindas ali Eu vou mostrar pra vocês O vídeo vai ficar Cupidinho um pouquinho Mas eu gostaria de mostrar tudo certinho pra vocês Já fiz vídeo aqui já Semana passada Eu fui retrasado Olha um portal japonês aqui ó Esse aqui é um portal japonês né Deixa eu olhar aqui Esse é um portal japonês É um portal japonês Olha a placa aqui ó Não entendo muito bem não Quem que veio aqui ó Vou deixar aqui Vocês depois param o vídeo aí Pra ler o que é que tem aqui tá Aqui tem muito japonês também Aqui na cidade de Itajaí Aí tá vendo Tem a casinha de João de Barra ali ó Tá vendo a lateral deles Ali ó De Barra ali ó Eles fazem em todo lugar aqui Eles fazem casinha de Barra João de Barra É um passarinho muito trabalhador João de Barra Não tem feriado Não tem férias nenhuma não Olha aí o lugar que eu tô aqui ó Da cidade de Itajaí Santa Catarina Vamos aqui Eu quero mostrar ali As flores pra vocês Que tem aqui Que eles aprontaram Como é que é Tem clara de vôlei Futebol Society Tem clara de Tem vôlei de praia Lá na frente lá Clara de vôlei de praia Campo de futebol de areia Tudo lá na frente lá Tem aqui ó Tem lugar pra parar cachorro também Fazer exercício também Ali ó Lá na frente Eu já mostrei em um vídeo Pode procurar aí No canal no Youtube aí Vietas Cadeira Itajaí Que eu mostrei isso aqui Já completo isso aqui Tô repetindo de novo aqui Que eu quero fazer vídeo aqui Pra vocês aí Que tá chegando agora no canal Pra conhecer mais Itajaí Aí quem chegou agora no canal Aí já vê mais Representando de novo Os vídeos pra vocês aqui No bairro da fazenda No bairro da fazenda Olha Ali é de skate Mountain bike Pessoal Sinal de semana aí Fazer as brincadeirinhas Com mountain bike E o skate ali Tá vendo É ali Vamos aqui no jardim Aqui Olha como é que é Aqui Olha como é que é O jardim daqui Caramba Tô molhando meus pés Todinho aqui Olha Como é que é Tá vendo Bonito, né Ó As cores Show de bola Enfeitar mais Mais o vídeo, né Com flores E aí, garotão Quer sair no YouTube, né É Quer sair no YouTube Tá brabo Pra quê Ela 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 Elza Elza Soares Você tá assim É Eu acho que é Elza da Frozen Não sei É Elza Soares É da música Ah, pronto Aí, tá vendo Ainda sou evidente Elza, tá vendo Pra descobrir O que você é Vai Elza Se apresenta No YouTube Aí, Elza Dá teu show Pra ganhar fã Aí, ela tá Só de olho É Dá licença, né Elza Dá licença, né É Pra casa agora Ué Vai filmar É brabo Vai cantar Vai cantar, rapaz Olha todo mundo Chamando pra pegar a bola Elza Elza Vai lá pegar a bolinha É que ela tá com ciúme Braba Elza O nome dela é Elza Soares O nome da cachorra Olha Que lindas plantas aqui Tá vendo, pessoal Cidade é bem cuidada Agora o que eu gosto É aqui É goiaba Tá cheio de goiabinha Já Olha lá Vou botar aqui Pra você ver Aqui eu venho Faço a festa Quando tá maduro Aqui, ó Tá vendo Tá cheio, pessoal É cheio de pé de goiaba Aqui, ó Tem esse aqui Tem aquilo ali, ó Tem pé de jambolão E é isso aí Vai lá, Elza Vai lá Vai ajeitar a sua corda vocal, hein Tchau É Elza o nome da cachorra ali Elza Soares O nome da cachorra Tá vendo Homenagem à cantora Rapaz Peguei o barro todinho Mas vou ver se eu arrumo uma torneira ali Pra limpar o pé Olha aí, pessoal As plantinhas aqui Como é bonita, né Manda no comentário O que você achou dessas plantas aqui, hein Manda no comentário O que você achou aí Que é lindo ou não é Tem várias aqui, ó Ó, tá vendo Tudo fica aqui nessa pracinha aqui Do beira-rio do bairro da fazenda Tá vendo Olha aqui também Mas é isso aí, pessoal Mais um vídeo no canal Ó, um pé de jambolão Essa fruta a gente conhece lá no Nordeste Como azeitona, né Mas aqui no Sul ela é jambolão Vê, já tá florando já Vou botar aí pra vocês verem, ó Tá vendo Aí flor Já tá florando já Pé de jambolão Mas conhecido como azeitona no Nordeste Pessoal aqui conhece como jambolão Quando tiver madurinha aí No canal eu já botei esse vídeo aí no canal Mostrando como é Quando tá cheio de fruta Eu já mostrei já O vídeo aqui no canal Mas tem um pé de araçá também Que é lá na frente Mas sim, pessoal Se inscreve no canal Deixa like Ativa o sininho Deixa o seu comentário aí, pessoal Deixa bastante like, valeu Se inscreve no canal O Edson Carneiro tá já E tomo junto e misturado 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 E tomo junto e misturado